Segure na bolha da pipeta de borracha entre o seu polegar e o indicador. Com a outra mão, segure firmemente na ponta da pipeta. Enrole-a no seu dedo indicador e lentamente puxe-a até esta possuir cerca de 4 a 5 cm. Corte-a de maneira a que a parte esticada fique com cerca de 1 a 1,5 cm. Corte-a de maneira a que a parte esticada fique com cerca de 1,5 cm.